A UFBC estimula o ingresso de discentes e docentes dos mais diversos perfis, bem como o livre trânsito e a interação de todos os membros da comunidade, criando um ambiente favorável para a descoberta de novos talentos e desenvolvimento de projetos inovadores. São mais de 20 cursos gratuitos, divididos entre mestrado e doutorado, nas mais diversas áreas de conhecimento. No Doutorado Acadêmico Industrial, ou DAE, o aluno realiza a busca de um projeto de pesquisa em empresas que desenvolvem atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, supervisionado por um orientador acadêmico e um supervisor industrial, e tem como propósito o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores de interesse comum da empresa e da universidade. Após a fase inicial denominada pré-doutorado, o aluno que obter sucesso na aprovação do projeto pode se matricular em um dos programas de pós-graduação da UFBC que esteja credenciado ao DAE, para seguir com o desenvolvimento de sua pesquisa aplicada em nível de doutorado, sob orientação de um docente da universidade e de um supervisor industrial. Ele traz uma contribuição bastante significativa tecnológica e, por sua vez, a universidade tem esse papel de, embasado nas questões acadêmicas, trazer uma evolução dos princípios, dos conceitos. A indústria é carente disso, porque muitas das vezes você não tem um tempo dedicado para se fazer uma pesquisa. Você sabe o que você precisa, mas você não tem aquele tempo para fazer a pesquisa. E é uma via de duas mãos. A indústria, com os recursos que ela tem, oferece oportunidade para um desenvolvimento e o aluno, com o conhecimento que ele tem, ele traz para a indústria as melhorias de processo e de produto que são necessárias. Ele tem que perceber o seguinte, ó, eu vou estar fazendo uma tese de doutorado e, muitas vezes, fazendo um determinado produto que vai ter interesse para a empresa. Isso traz uma reflexão para o estudante de maneira que ele possa perceber que ele tem que lidar com as questões tecnológicas na empresa, muitas vezes levar as questões acadêmicas, os princípios. E, ao mesmo tempo, quando ele vai levar isso para a empresa, ele tem que falar de uma forma clara. Então, meu projeto de pesquisa, ele baseia-se no estudo e na caracterização de um compósito de polipropileno e pó de pneu. Então, a ideia é produzir um compósito utilizando polipropileno virgem e polipropileno reciclado e também o pó de pneu, que é um material que causa grandes problemas no meio ambiente. Então, utilizá-lo para alguma aplicação industrial seria de muito interesse. Então, a ideia é fazer a fabricação de um compósito, utilizando a matriz de polipropileno e o pó de pneu como carga, como reforço, para que esse material fosse utilizado em uma aplicação industrial. No caso, no encapsulamento do motor, para que também haja uma redução da poluição sonora. Nós pudemos verificar qual era a necessidade que a empresa tinha, para que eu pudesse utilizar o meu conhecimento teórico e fazer algum desenvolvimento de algum produto, para que pudesse ser desenvolvido em escala industrial. Então, acho que assim foi um programa bem feliz nesse aspecto, porque já vai preparando o aluno, tanto para a parte acadêmica, e nesse caso, também para uma inserção no mercado, na área industrial. Tchau! Música 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 Saiba mais sobre esse curso e verifique o calendário de seleção. dai.ufbc.edu.br Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a coordenação do curso através do e-mail dai.ufbc.edu.br Música Música